Bom dia! Suas forças são renovadas a cada novo dia que se inicia. Por isso, seja corajoso e enfrente os obstáculos que te impedem de voar mais alto. Acredite em você! Que este domingo seja um dia de alegria, amor, paz e felicidades. Aproveite seu dia. Feliz domingo e tenha um ótimo dia! Hoje é o dia perfeito para descansar, curtir a família e se preparar para uma semana abençoada. Que este seja um dia de luz e muita paz. Que Deus esteja presente em seu dia e possa abençoar os seus passos. Existem coisas que não podem faltar no nosso dia. Fé, esperança, amor, felicidade e determinação. Bom dia!